Oi, gente, boa noite. Vamos aqui para a nossa live desta nossa quinta-feira, quarta-feira, aliás. Vamos lá, vendo aqui quem está entrando e para a gente falar sobre um assunto que a gente sabe que todo mundo vai precisar cada vez mais se informar, que é longevidade. Como é que a gente faz, gente? Longevidade é tudo, né? Está todo mundo muito preocupado diante de tantas notícias que a gente vê e querendo todo mundo viver cada vez mais, porque as pessoas hoje em dia têm menos 10 anos do que tinham antigamente. E as pessoas se sentem mais jovens e se sentem mais produtivas. Então, a pessoa precisa ter um horizonte, o que ela vai fazer com os anos todos que ela ainda tem pela frente. E como é que a gente pode ter anos saudáveis, anos que a gente tenha, assim, uma positividade, que a gente tenha uma energia, que a gente se conecte bem com todas as pessoas e com o nosso mundo, que está sempre em movimento. Então, hoje, a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, que é a Rosângela Lira, que criou o programa Longeves. E ela foi, durante quase 30 anos, gente, a CEO da marca Dior no Brasil. Quer dizer, ela lidou com a beleza, com uma grife de luxo e, em um momento da vida dela, ela resolveu que não era nada disso e deu uma mergulhada dentro dela e criou esse programa onde ela conversou com especialistas, onde ela realmente deu uma virada muito grande na vida. E quantas de nós não temos que fazer isso, né? Ou a gente, às vezes, não faz por algum receio, mas a gente talvez sinta aquela necessidade, né? Eu penso em vocês aí, que estão aqui comigo agora e que vão estar aqui no bate-papo com a Rosângela. Como é importante a gente dar esse mergulho e saber, no momento da vida, da nossa maturidade, que a gente está trilhando o caminho que deveria trilhar. Bom, eu já vi que já entrou muita gente aqui e agora vou procurar a Rô, que deve estar aqui já. Estou vendo que a Patrícia Piotia, minha amiga, já entrou. Boa! Vamos ver se a Rô está entrando aqui. E vamos saber o que ela pode dizer para a gente sobre positivismo. Oi, Rô! Tudo bem, Rosângela? Prazer enorme estar falando com você. Igualmente. Está me ouvindo bem ou prefere que eu coloque os polinhos? Não, eu estou te ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Estou. Estou te ouvindo bem. Eu quero que você fique bem focada para a gente ver você. Porque, aliás, Rô, além de ser muito competente, você sempre foi uma mulher muito bonita. Além de chique. Eu tenho que tirar os óculos. Mas é verdade. Sempre foi uma mulher linda, competente, trabalhando para a Dior. Era assim, você era a grife andante da Dior. Dade. Comecei quando, na realidade, nem existia importação. Porque se você... A importação começou em 90, na época do Collor. Eu fiquei 28 anos, já saí, tem 8, 36, fazendo a conta. As pessoas falam, nossa, mas você começou antes do mercado abrir? Eu falei, é. Porque a gente fabricava no Brasil. Eram as licenças. Pois é. Eu estava vendo um pouco você contando a sua história no TED, sabe, Rosângela? Achei tão interessante. Que você começou galgando desde o início, né, na Dior. Você começou, fez a entrega, fez o teste para poder entrar, né? Foi selecionada. E foi começando lá de baixo até chegar a ser presidenta de Dior no Brasil. Maravilha isso, hein? Verdade. Isso é uma história de fazer carreira dentro da empresa mesmo, né? Você começar como assistente, gerente, diretor, até chegar no posto de CEO. E foi muito bom. Mas, como tudo, tem o seu tempo. Tem o seu ciclo. E eu não estava buscando alguma coisa, assim. Ah, estou buscando outras searas. Não, eu só tinha já... Estava satisfeita, profissionalmente realizada. E não queria mais fazer aquelas coisas que eu estava fazendo. E aí, eis que quando você não quer nada, né? Acabou caindo a história da longevidade no meu colo. E aí foi bem interessante, porque ela abrange tantos temas como saúde, educação, relacionamento. Ela é muito ampla. Eu gosto de tudo que é muito amplo, que é muito abrangente. E aí... Quando é que foi esse momento, né? Uma coisa é a gente entender que tem que buscar o nosso caminho. Outra coisa é a gente se dedicar a uma causa, né? Procurar um caminho dentro dessa reflexão pessoal. E você escolheu a longevidade, ainda uma mulher muito jovem. Então, por que você escolheu a longevidade? Eu fui a uma palestra e conheci uma psicóloga canadense chamada Susan Pinker. E ela estava estudando sobre longevidade. Eu tive o prevente e conversar com ela. E foi aí o meu primeiro contato com o tema de longevidade. E ela falava, ela criou uma escala de longevidade. E a gente acha que o que determina a longevidade é o que você come. São os exercícios, é o check-up. Viver sem estresse, coisa que é bem difícil. E aí, todas essas normas, elas, na realidade, elas não têm um peso tão grande. Elas são importantes, sim. Mas elas não têm um peso tão grande no resultado da longevidade. Por quê? Porque tem dois itens que são os primeiros da lista dela. Que é relacionamento social. Que é estar com as pessoas. E como você se comporta com o conhecimento seu. Você mesma, né? Você com você. Então, se relacionar bem com o outro e com você. E são muito. Tem um peso muito grande. Ela colocava no alto da escala. Então, ela falava, realmente. Hoje, você tem epigenética, que é a área da biologia que fala que você pode mudar as suas características. Por dentro, sem mudar seu DNA. Os fenótipos, que são os... O que você vê por fora da pessoa. Você vai mudando, adaptando. É um Darwin moderno. Você vai adaptar. Nossa! Não necessariamente mexer no teu DNA. É bem interessante. Como é que é isso, Rosane? Isso eu achei curiosíssimo. É, epigenética é interessante. É tudo muito estudo. Ainda não tem falar assim, não, já foi definido, já foi publicado e é isso. Não. Tá tudo em andamento. Mas é basicamente que você, pela sua forma de agir, pela sua escolha de alimentação, de estilo de vida, você vai, de fato, moldando o teu organismo, sem necessariamente ter herança genética, ou DNA, ou alterando o DNA. Então, a gente sabe que alimentação, por exemplo, eu há três anos parei de comer carne e frango. e o peixe está bem rareando, assim. Bom, depois, o doutor polvo na Netflix... Ah, não, não como polvo de jeito nenhum. Eu não como polvo de jeito nenhum. É um bicho muito inteligente. Não como de jeito nenhum. Não, é um braço e carinhoso. Não, muito inteligente. Não dá pra comer polvo. Eu comia polvo no japonês, no sushi, no sashimi. Não. Eu comia polvo refogado com murro de batata. Não tem mais nada de polvo, né? Aliás, Rosa, deixa eu te contar uma coisa. Você falou do doutor polvo, mas eu vi um documentário que tinha o seguinte, era um aquário enorme, tinha um polvo gigante, muito grande, e o cientista botava dentro do vidro várias sardinhas e fechava com aquela tampa de rosca, assim, e jogava no aquário. O polvo que estava olhando o cientista pegava o vidro, abria lá o vidro com a tampa e comia o peixe que estava dentro do vidro. Quando eu vi isso, esse bicho é tão inteligente. Não dá pra comer polvo. Não dá pra comer. Não dá pra comer polvo. Além de inteligente, é professor polvo, não é? Esse é o outro documentário, professor polvo. É o máximo. É o máximo. E aí, o que eu fiz? Eu não consegui mais comer polvo e o peixe também não tomou. Então, assim, quando eu defini que eu não queria mais comer carne, por uma questão de saúde, por uma questão de planeta, por uma questão mais ampla, eu vi que meu organismo tá mudando. Tá mudando? Você tá sentindo o quê? Por exemplo? Eu emagreci 7 quilos. Só parando de comer isso? Só parando de comer carne e frango. Então, assim, mais leve, mais feliz de estar fazendo, de ter, quis fazer alguma coisa e conseguir. Porque há uns 8 anos, 10 anos, eu tentei. E aí, eu lembro que o psicológico, a cabeça da gente manda em tudo, né? Claro. E eu falava, ai, subi a escada, ficava cansada. Eu tô fraca porque eu não tô comendo carne, frango. Então, eu não consegui, eu lembro que o meu neto tava em casa, ele era pequenininho, e eu fui dar comida pra ele. E era peitinho de frango grelhado, não sei o quê. Aí, eu dava um pra ele e comia cinco. Isso no quarto dia que eu tentei. Aí, eu falei, ah, desisto, não dou pra isso, não vou conseguir. Admiro quem consegue, admiro quem tem essa força de vontade, né? Como hoje, eu admiro o vegano, porque sem leite, sem ovos, eu não consigo. Acho eu hoje... Ah, eu também não. Sem leite, sem ovos, não. Eu já passei dois anos sem comer carne, hein? Duas vezes na minha vida. Queijo, iogurte, eu amo, né? Então, assim, não vou falar que nunca, né? Porque achava que também não ia conseguir. Então, eu fiquei muito orgulhosa de ter conseguido. Então, o bem-estar de ter determinado alguma coisa, também, isso também é um fator muito positivo, né? Aliás, tem alguém perguntando aqui, o que é que você substituiu da carne, você substituiu por... Grãos, todo tipo de... Grãos. Grão de bico, lentilha, feijão, quinoa. Nossa, tem... O espectro é muito grande. E se você ver alguns filmes, alguns documentários, aquele dieta de gladiadores, você vai ver que as pessoas fortes não comem proteína do animal. Nem, né? Animais não comem. Animais fortes, que são comidos pelos homens, não comem outros animais. Comem verde, né? Sim. E, enfim... E aí, só voltando na história, né? A gente foi para a epigenética e aí eu me perdi aqui na... Claro. Eu comecei a estudar longevidade, comecei mais a fundo, conheci algumas blue zones, que são aqueles países no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor, que são as zonas da felicidade. Tem na Costa Rica, no Japão, na Califórnia, na Grécia, tem alguns... na Sardenha, tem alguns países e algumas cidades, especificamente, em países onde as pessoas vivem mais. E aí, eu comecei a estudar, ler e ver palestras e viajar e conversar com especialistas e me encantou. E eu falei, nossa, eu tenho que levar um programa de longevidade para o Brasil, montar. E aí, juntei uma equipe multidisciplinar de diferentes áreas, diferentes idades, diferentes realidades. E montamos um programa, começamos... isso foi em 2016. Aí, começamos na pessoa física e oferecemos também para a pessoa jurídica. Então, assim, eu vejo que... o que é o programa Longevas, né? Longevics? É difícil falar o nome, porque... aí eu falei assim, eu vou falar das longevas. Mas e os longevos, né? Não vamos poder escrever o nome. Por isso tem um xzinho ali. É pra todos. Tem pra todos, tem pra todos. Calma. Então, ali, assim, ele é um programa de longevidade, felicidade, positividade e bem-estar. Porque essas quatro características, elas estão interligadas. Não tem como você... querer longevidade e ser uma pessoa extremamente triste, infeliz, né? Tensa, tensa, de mal com a vida. Negativa, tudo vai dar errado, com medo, né? Não conseguir pensar positivo. E incrível, porque o que a mente pensa, o cérebro encara como realidade. É verdade. Você pensou que a gente tá num lugar lindo, você tá sentindo a onda do mar, você tá vendo, você tá passando essa imagem pro teu cérebro. Ele acredita naquilo e te dá um bem-estar. Ao mesmo tempo, quando você tá em uma situação de medo, de pânico, de terror, você tem todos os hormônios ruins, né? Falando ali e mandando no teu corpo. Então, assim, é muito interessante como a positividade, por isso da positividade, como ela ajuda. Mesmo que... Ai, mas a minha vida não é esse mar de rosas, né? Não, a vida de ninguém é mar de rosas. A vida... Não tem essa de mar de rosas, né? Não existe isso. É um vale de lágrimas. É, um vale de sombras, muitas vezes. Como a gente agora, na pandemia, é um vale de sombras. É, e vale de lágrimas. Que tem que chorar, tem que botar pra fora mesmo. Um vale de lágrimas com momentos de felicidade. Que bom, né? Que a gente tem... Que bom. Felicidade. Até porque você precisa ter os opostos pra dar valor, né? Se você só tivesse momentos de felicidade, não ia ser felicidade. Ia ser o normal, né? Então, a gente começou a fazer as vivências, só voltando. Porque as pessoas falavam assim, Ah, mas qual é a diferença de uma palestra que a gente vai ver? Porque o programa é justamente transformar o conteúdo que a gente ouve, que a gente lê, que a gente partilha. Hoje, a gente tem muito conteúdo. Tem conteúdo até demais, né, Lúcia? A gente tem muito conteúdo, mas a gente precisa botar em prática o conteúdo. E precisa selecionar o que é bom dentro desses conteúdos, né? Exatamente. Exatamente isso. Tem que ter critério. É, porque é muito lixo também, né? Muito lixo. Muito. E aí, mas o segredo é colocar em prática aquilo tudo que a gente já sabe. Na realidade, a gente já sabe o que é pra fazer. A gente já sabe o que faz bem pra gente. A gente já sabe o que é correto. O que vai nos dar bem-estar. A gente sabe. Mas a gente não faz. Então, o programa, ele põe em prática aquele conhecimento. Através de vivências, através de aulas, através de experiências onde você é o protagonista. Você não tá lá passivamente assistindo alguma coisa, ouvindo. Você tá criando, fazendo. Por exemplo, cognitiva. As pessoas lembram de fazer ginástica pro rosto, pro corpo, né? Mas o cérebro, e aqui dentro? Ele precisa. Precisa se agilizar. Precisa ver coisas diferentes. Precisa se desafiar. Com toda certeza. E senão ele fica acomodado. E aí, é uma máquina acomodada. E a engrenagem vai ficando dura, né? Aliás, você sabe que eu, conversando com o neurologista, ele tava falando o seguinte. A gente, com mais idade, cada vez mais a gente tem que ver coisas diferentes e não ver sempre a mesma coisa todo dia. Porque se você ver toda vez a mesma coisa, é sinal que o seu cérebro não tá trabalhando muito bem. Porque ele não tá vendo que aquilo você já viu. Ele tá como se diz, ah, aquilo é bom, aquilo é bom. Não. Tem que mudar pra você o cérebro não se acostumar a ver a mesma coisa e achar que tá tudo bem. Então, a gente tem que partir pra coisas diferentes. também. É, ampliar a capacidade cerebral é aprender a nos conhecer, né? Conhecer a gente melhor. Porque tudo faz parte desse crescimento, dessa evolução. E a partir do momento que você amplia a capacidade cerebral, você se sente mais autoconfiante. Você se torna mais sábio. A gente também faz exercícios pra aumentar a intuição, né? Ah, é? A intuição é interessante, hein? Ela tá aqui. Ela tá aqui. Mas, às vezes, você tá adormecida dentro de você. Então, a gente faz exercícios pra aumentar. A gente começou hoje os 21 chakras. 21 dias, perdão, dos 7 chakras, fazer um todo dia essa repetição, que não é uma repetição por repetir. Ela tem um significado, ela tem um porquê. Então, assim, a gente vai aprimorando. Tá tudo aqui dentro. Então, a gente só precisa ir lá e ir buscando. Aliás, eu queria te perguntar uma coisa, Rosângela. Essa pandemia que se arrasta desde 2000, vamos dizer, começou lá fora em 2019, no final de 2019. Nós estamos aqui já no segundo semestre de 2021, caminhando pra 2022, sabendo que a gente ainda não se livrou dela, né? A gente ainda vai enfrentar mais tempo. Isso tudo veio pra ficar. A gente vai ter que usar máscara, outras variantes chegando. Hoje mesmo foi descoberta uma outra variante, né? Acho que na Venezuela, além dessa outra variante, também apareceu na África. Além da Delta, que já tá aqui. Então, a gente tá vendo uma mutação constante. E eu acho que essa pandemia também trouxe essa maior conscientização de que a gente tem que ser quem a gente é. Porque a gente não tá aguentando mais viver com as aparências de que talvez não seja o nosso verdadeiro eu. E eu queria saber se você sentiu isso com você também. Porque eu tenho conversado com algumas pessoas. As pessoas falam, não, agora eu vou fazer o que eu sempre quis. Tem gente mudando de cidade, tem gente mudando da maneira de comer, como você falou. De vestir, de olhar as coisas, de opções profissionais. Eu quero saber, você também sentiu isso dentro de você? Olha, antes de responder se eu senti, quem não mudou com a pandemia, aí só um meteorito pra salvar. Aí tem que cair na cabeça, né? Tem que cair na cabeça o meteorito. Porque se você não mudou em nada... Também concordo com você. Com o estado de agir, você tá perdido, lost. Lost. Aí, mudei sim. Assim, a primeira coisa é que você vê que você não precisa de tanto. Exatamente. Dá um size, dá um size na vida, né? Eu acho que isso foi importante. Eu não preciso de tanto, ir a tantos lugares, ter tantas roupas, ter tantas atividades. Eu não preciso mais daquilo tudo. Então, assim, eu acho que dá uma paz, dá uma certa paz. Saber que você, com menos, você consegue ficar bem. Com menos preocupações. Eu achei muito interessante, assim, é horrível você falar da pandemia, que foi bom por algum... Por um certo lado, eu tive Covid, então eu sofri na pele, né? A doença... Eu também tive Covid. É, o medo, né? O medo, é o medo. Eu falo que... Ah, mas eu não fui pro hospital. Tudo bem, mas o medo que você vive minuto a minuto, né? É verdade. Que pode piorar, né? Várias. É, como é que vai ser a reação do seu corpo, claro. Então, mas tiveram essas outras coisas boas que são a gente realmente repensar. A gente se despir daquela imagem que a gente construiu na vida. A gente se despiu daquelas necessidades. A gente deixou de ter constrangimento. A gente poder ter menos medo do futuro. Menos medo do futuro. Será que eu vou ter dinheiro pra manter esse padrão de vida? Não, mas eu descobri que eu posso ter um outro padrão de vida e ser feliz. Exatamente. A gente não precisa posar de inteligente o tempo todo. Ficar mostrando, sabe? Mostrando que eu tenho muitos amigos, que eu faço muita coisa, que eu sou muito socialmente convidada pra tudo. A gente não precisa mais daquele exibicionismo. Então, assim, menos medo do futuro. Sem posar de inteligente o tempo todo. Podemos ser nós mesmos o tempo todo. Isso é um sonho. Sem fazer teatro. É verdade. Rosane, você que trabalhou tantos anos numa grife de luxo, como o Dior, né? E esse momento da pandemia, uma das coisas que eu achei mais incrível foi o boom das roupas confortáveis. Isso mostrou bem o que o mundo estava passando. Todo mundo sem salto, de tênis, chinelão e roupa confortável em casa. Quer dizer, foi uma mudança de padrão que todo mundo teve que assimilar. Isso eu acho que foi muito... E aí eu até me pergunto, você que foi tanto tempo trabalhando na Dior, como é que as grifes de luxo, né? Tem que se virar pra entrar de novo dessa... De alguma forma. É lógico que esse público sempre vai existir, né? Elas sempre vão estar ali. Elas são uma referência. As pessoas gostam. Até como show, né, Rosane? É bom a gente ver aquele desfile. É lindo, maravilhoso. A gente se empolga. Mas o que que acontece, né, na vida real com essas grifes, né? É, teve o Dolce & Gabbana essa semana em Veneza. Foi lindo. Eu vi. Lindo. Ele abriu pra um desfile de moda. Foi lindo. Mas eu acho que as marcas estão ainda tentando entender. Acho que elas estão tentando resgatar aquele luxo, aquela beleza. Mas antes elas faziam um desfile com conceito, com uma coisa pra trazer na venda, nas lojas, alguma coisa bem usável, mais pé no chão. Agora, eles foram mais ainda. Eles vão ter que ir mais pra baixo. Porque a gente não quer o taier. A gente não quer o terninho. A gente quer alguma coisa molinha. A gente quer tá bonita. Mas a gente quer, Jô. A gente quer tá... A gente quer tá bem com a gente mesmo. Mas, assim, pra mim, o que mudou muito foi isso. Essa não necessidade de ter que ir nos lugares. Nossa, isso pra mim foi um... Era um fardo. Que já era uma coisa que me incomodava por causa do meu trabalho esses anos todos. E aí vi que tinha ainda uma vida social contínua. Mesmo que eu não tivesse mais o meu trabalho. Então, pra mim, não ter mais que ir nesses lugares era maravilhoso. E não ter que ir. Vem cá. E aposentar o salto alto, né? De alguma forma, né? Maravilhoso. Ou seja, eu já tenho 1,70m tralala, 1,70m muito. Então, já aposentei, já fico feliz da vida. Mas é engraçado a gente olhar pra aquele armário com aqueles sapatos de salto alto e pensar Nossa, eu não tenho mais aonde nem usar nem tenho vontade de usar. Não tenho vontade. E, assim, e tentei vender, também não tem quem compre. O pessoal também não quer, entendeu? Tem quem compra. Eu já tentei dar pra família também. E bolsa, gente? Eu quero sair só com uma carteira que cabe o celular. Sabe? Não tem mais nada. Eu não quero bolsa. Eu largo a bolsa no carro, né? Se estou com o carro blindado, largo a bolsa no carro. Ou, se não, já deixo a bolsa em casa mesmo e vou embora. Então, assim, é muitas mudanças. Eu acho que a medida do sucesso também que era... O sucesso estava muito baseado em posição social, status e dinheiro amealhado. E eu acho que isso também se mostrou diferente. Acho que o sucesso hoje é muito mais... Está muito mais medido por fatores internos. E o principal deles é o nosso desenvolvimento como pessoa humana. É isso. E as relações verdadeiras, né? Porque eu acho que foi um momento que a gente conseguiu entender bem quem é o meu amigo e a minha amiga. Com quem que eu conto. Política aqui, né? Não, não. Política não, não, não. Não. Se eu ia falar, aqueles amigos que querem aquelas coisas extremas, eu também não quero mais. Eu acho que a gente ficou pensando assim, com quem que eu quero estar próximo agora? Quem é que eu sinto falta? Quais são os amigos que eu tenho carinho? As amigas que eu queria estar junto? Eu acho que foi uma coisa assim, da gente entender as nossas relações também. Não só as familiares, mas as de amizade também. Eu acho que é parar, respirar, desligar o automático, ir pra dentro, nessa segunda camada, nessa camada que tá mais embaixo aqui da epiderme. Eu acho que se a gente busca evoluir como ser, a gente vai conseguir entender isso tudo que você tá falando. Mas quem não conseguiu evoluir como ser, não vai entender isso que a gente tá falando. Vai achar que a gente tá falando que procodo, que abo. Abobrinha. Eu já mudei a verdura, vou ficar pra quiabo. Então, assim, eu acho que o propósito número um, e isso tá ligado à longevidade, é você querer e conseguir evoluir como ser humano. Esse é o propósito da vida, não pode ser... Não pode ser outro, né? A gente tem que evoluir, que é isso? A gente tem que sair melhor do que a gente entrou nessa vida. Exatamente. Olha pra... Nossa, que bom que eu cheguei aqui, que bom que eu evoluí dessa forma. É verdade. E assim, o programa Longévix, também ele tem na pessoa jurídica. E é mais difícil fazer isso num ambiente corporativo, porque as pessoas estão blindadas, né? Ninguém quer mostrar fraqueza. Fraqueza, né? Quem quer mostrar fraqueza? Vulnerabilidade. Não, e sentimento é fraqueza, né? No momento estadial, né? Você tá vulnerável, né? Tem que me passar a perna. O RH não vai me chamar aqui pra saber o que tá acontecendo, né? Então, assim, a gente consegue mostrar os nossos talentos facilmente, mas as nossas fragilidades é muito difícil no ambiente corporativo, né? É verdade. Então, mas os resultados, quando a gente consegue fazer de uma forma que os resultados, eles são bem positivos pra empresa. Elas conseguem diminuir o turnover, os gastos com saúde, a captar e reter talentos, né? Trazer e reter esses talentos que ela traz e aumentar a produtividade. Então, é muito interessante esse programa dentro do mundo corporativo, né? Porque, afinal, as pessoas, elas são contratadas pelos CVs dela, mas elas são dispensadas pelas dificuldades que elas têm em lidar com a equipe. Agora, você sabe que eu tenho visto, eu tenho feito uns podcasts, que agora, não sei se vocês sabem, mas eu também tô fazendo muito podcast. Meu podcast é ontem, hoje e amanhã. E eu só falo com assuntos, reflexões que vão trazer transformações no nosso futuro. E uma dessas pessoas, conversando comigo, um dos meus entrevistados no podcast, estava falando que as empresas, as americanas, que são sempre, a gente sempre vai na tendência, né? Lá nas empresas americanas, hoje em dia, o diferencial pode ser tudo numa contratação e até numa permanência. Por exemplo, ele contou um caso de dois candidatos com o mesmo currículo, só que um tocava violino, quem foi contratado, quem tocava violino. Aí, o conselho que alguns dão lá, converse com a sua avó, com a sua tia, veja o que que ela faz. Sabe, conselhos assim de pessoas, assim, de olhar para aquele mundo, que é aquele mundo familiar, de o que que aquela família traz para você de diferente. Eu achei isso muito bonito, porque humaniza, mas, ao mesmo tempo, dá um peso a tudo que a gente precisa dar, da nossa origem, de quem nós somos, de quem nos criou, de quem trouxe os conceitos. Que a gente está muito digital para frente e não está pensando que essas coisas ainda têm valor, né? Exatamente, porque a gente vive uma geração, pela primeira vez na história da humanidade, a gente não escuta os mais velhos. Antes, o chefe da tribo, o ancião, o mais velho, sempre era... Tudo era em volta dele, na mesa do almoço. É, o patriarca, né? A matriarca tinha uma sensação... Exatamente. Mas isso está acontecendo até no Japão, que é uma civilização que sempre priorizou os mais velhos, né? Lá também, essa questão toda desse mundo virtual tirou um ponto daquele conhecimento que entrou no Mr. Google. Porque o jovem... Mr. Google sabe tudo. É, para quê? O jovem, ele dá valor, ele quer ouvir quem pensa como ele, quem tem o digital ali, tem domínio do digital. Então, a partir do momento que aquele ser, um tio, um avô, um pai mais velho, tem dificuldade no digital, Ah, então, o que eu vou ouvir? Se ele não sabe nem mexer nisso, né? Para que ele vai me ensinar? E outra coisa, se eu quero uma informação, eu não vou perguntar a uma pessoa mais velha, eu vou entrar no Google e ela vai me dar. Então, isso também tirou aquela coisa do repositório, da história, da tradição, no sentido do melhor que tem, que é o uso de costumes de uma família, de uma cultura. Isso tudo ficou indo embora, né, Rosane? E, no tempo, o storytelling é uma coisa tão gostosa, né? Da gente ouvir, contar histórias. É verdade. É verdade. Nasce. E, assim, o programa é interessante porque a gente tem a cultura do intergeracional. A gente gosta, nas nossas vivências, de colocar gerações distintas. E a gente acha que é muito interessante isso. E, assim, só as pessoas são contratadas... Eu gosto sempre de fazer essa comparação. Elas são contratadas pelo LinkedIn e elas são demitidas pelo Facebook ou pelo Instagram, né? Quer dizer, o mundo digital tomou conta mesmo das relações corporativas. É, então, assim, é o CV, a experiência, olha lá o LinkedIn. E criar engajamento e conexão? Ou seja, tá fora. Tá fora. Olha só, Rosângela, eu quero... Nosso tempo tá acabando. Eu quero te agradecer o nosso bate-papo aqui. Foi excelente. Que bom também. Longevidade, longevios. A gente tem que procurar cada vez mais entrar nesse assunto. Eu mesma fiz parte, durante dois anos, no Portal da Longevidade do Bradesco de Seguros. E foi muito interessante todo esse contato com a longevidade. Eu quero te dar parabéns pela sua iniciativa. Obrigada. É, pelo seu trabalho todo. Eu sei que você é uma mulher, assim, muito bem-sucedida em tudo que faz e muito assertiva. E você é maravilhoso. Quero te convidar para o nosso grupo das Mulheres Longevas. São duas comunidades. E a gente vai... Eu saindo daqui já vou direto para o sarau. A gente tem um sarau toda semana, toda quarta-feira à noite. A gente se reúne. Agora, há dois anos virtualmente. A gente se reúne e lê um conto. E comenta o conto. E conto o conto. E a gente já viu Mulheres que Correm com os Lobos. É maravilhoso. E a... Enfim, a felicidade através dos filósofos antigos. A gente já leu muitas coisas interessantes. Clarice Lispector, né? É bastante a gente leu. Então, a gente chegou lá para as minhas longevas queridas. E já te convido para participar do nosso grupo, que é muito interessante, viu? O maior prazer. Eu tenho uma amiga que participa aqui, a Cátia Avileis. Que ela faz parte desse grupo também. Produtora cultural maravilhosa. Que bom. Então, eu estarei lá na Longé. Tá ótimo. Estou aguardando que você me mande o link. Para a gente poder entrar. Está vendo? A gente fala, mas tem que ser através do digital. Isso aí. Muito obrigada e parabéns, viu? E vou ouvir seu podcast. Tá ótimo, querida. Olha, adorei. Tá bom? Um beijo, Rosângela. Um beijo. Um beijo. Gente, espero que vocês tenham gostado, Rosângela. Inclusive, ela também faz parte de um grupo que eu faço parte. Que eu me importo em você. Que a gente está fazendo aqui um abaixo-assinado. Mandando para organismos internacionais. E aqui também para o governo brasileiro. Para que a gente consiga receber mulheres e crianças do Afeganistão. Então, convido vocês. Está no link da minha bio. Quem quiser assinar o abaixo-assinado, vai lá e assina. Tá bom? Muito obrigada. E a gente volta na semana que vem, encontrar live para vocês. Boa noite para todos. E aí E aí